Um crime bárbaro foi registrado no final de semana aqui em Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na feira da Folha 28, uma área bastante movimentada na região central da Nova Marabá e foi todo filmado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o acusado sem camisa, abraçado com a vítima e andando pela via. Ele se afasta um pouco do local onde a vítima estava e em seguida desfere um único tiro na cabeça da vítima. O acusado do crime foi preso pouco tempo depois, já no núcleo Morada Nova, a cerca de 15 quilômetros do local onde aconteceu o assassinato. Lourival Nascimento Filho escondeu a arma do crime, um revólver calibre .38, na Folha 6, também na Nova Marabá e disse à polícia que cometeu o crime porque a vítima estava ameaçando familiares seus. O caso foi levado para o departamento de homicídios que investiga o assassinato de Amarildo Souza Lima. De acordo com o delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional de Polícia Civil, a versão apresentada pelo acusado parece muito frágil, por isso o caso será melhor investigado. Na verdade, da análise do vídeo não transparece isso porque ele conversa aparentemente cordialmente com a vítima, abraça a vítima numa situação de trazer tranquilidade ou confiança ou até mesmo superioridade, então ele não se comportou como uma pessoa que estava sendo ameaçada. A polícia trabalha com o objetivo de elucidar a real motivação desse crime. Outro aspecto a se importar é que o autor usou um carro plotado de uma empresa e cometeu esse crime. A luz do dia na presença de várias pessoas sem cobrir o próprio rosto, que denota que ele talvez não tivesse premeditado esse crime. Com imagens de Jean Brito, de Marabá, Chagas Filho, para a TV Correio.